Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma. Pessoal, e hoje nós vamos para mais uma dica quente aqui no YouTube do Dedicação Delta. Pessoal, a dica de hoje que eu quero trazer aqui para vocês é a respeito de um estudo, vamos dizer assim, um estudo sistematizado a respeito do artigo 103 da Constituição Federal. Pessoal, o que que dispõe o artigo 103 da Constituição Federal? Galera, o artigo 103, ele postula quais são os legitimados para as ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de inconstitucionalidade, assim como também, pessoal, para as chamadas ADPF. ADPFs. Pessoal, então o artigo 103, ele funciona como? Como um dispositivo que dispõe, óbvio, né? O dispositivo ele dispõe de alguma coisa a respeito de quais são os legitimados ativos para as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Pessoal, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, e eu já indico para vocês aqui como obra referência a respeito do tema, o manual de direito constitucional da professora Natália Masson, inclusive professora aqui da casa. Pessoal, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês, o rol do artigo 103, esse rol, esse rol, ele é taxativo, pessoal. Ele não comporta, pessoal, interpretação extensiva, ele não é exemplificativo, ele não comporta analogia. O rol do artigo 103 da Constituição Federal, ele é um rol taxativo. Ele não pode ser aumentado por uma interpretação extensiva, por interpretação analógica, por analogia e assim por diante. Pessoal, uma segunda observação muito importante é identificar, dentre esses 11 legitimados aqui que estão dispostos nos incisos, quais são os chamados legitimados universais e quais são os legitimados especiais. Galera, a diferença entre legitimados universais e legitimados especiais, ela decorre do que? De que se é ou não necessário comprovar para ingressar com a ação de controle concentrado o interesse do legitimado na discussão da causa. Então assim, pessoal, os legitimados universais, eles podem adentrar, eles podem, vamos dizer assim, contrastar a inconstitucionalidade na sua modalidade concentrada sem comprovar pertinência temática ou interesse subjetivo algum, uma vez que eles são universais. O interesse deles já se encontra presumido de maneira absoluta, iuris et de iuri. Por outro lado, os legitimados especiais, eles devem comprovar a pertinência temática. Além disso, o interesse no manejo daquela ação concentrada de inconstitucionalidade sob pena de inépcia e assim não prosseguimento do feito. Galera, entendido qual é o conceito de legitimado universal e legitimado especial, nós voltamos aqui para o nosso slide para que eu comente com vocês quais desses, vamos dizer assim, legitimados aqui previstos, eles são universais ou eles são especiais. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Galera, o Presidente da República, já comento, ele é universal. A mesa do Senado Federal é universal também. A Câmara dos Deputados, a mesa da Câmara dos Deputados é universal. E aqui ó, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Galera, o que eu quero comentar aqui com vocês? Percebam, é a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não é legitimado, pessoal, não é, não é legitimado a mesa do Congresso Nacional. A mesa do Congresso Nacional, ela não é legitimada para as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Beleza? Retornando aqui, galera, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal é um legitimado especial e que, portanto, exige, precisa, deve comprovar a pertinência temática e o interesse na demanda concentrada de constitucionalidade. E o Governador do Estado? Ele também é um legitimado especial. Por outro lado, o Procurador-Geral da República é um legitimado universal. Assim como também o é o Conselho Federal da OAB. Percebam aqui, pessoal, Conselho Federal. Não é o Conselho Seccional, as subsessões, Conselho Estadual, o Conselho Municipal. Fiquem atentos, porque é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza? Olha aqui, continuando, inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional. É um legitimado universal. Universal. Tudo bem? E a confederação sindical e as entidades de classe de âmbito nacional. Percebam que aqui são dois legitimados, né? Você tem um ou aqui, ó. Então, são dois legitimados que estão inseridos no inciso 9. A confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Nesse caso, pessoal, aqui o legitimado, ele é especial. Beleza? Ele é especial. Agora, pessoal, debatido qual, se o ente ele é universal, se ele é especial, eu quero trazer pra vocês aqui algumas questões que são muito importantes. Então, a gente vai pegar legitimado por legitimado e a gente vai tratar de uma maneira rápida, sistematizada, vamos dizer assim, sintética, dos temas mais importantes sobre cada legitimado. Isso é muito importante, porque isso vai cair na sua prova. Tudo bem? Isso são temas doutrinários e jurisprudenciais que a gente vai estar aqui, nesses minutos, resumindo para todos vocês aqui do YouTube Dedicação Delta. Beleza? Vamos retornar pro slide. Olha aqui. Pessoal, os primeiros legitimados, eu não tenho muito o que falar. Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, a mesa da Assembleia Legislativa. O que eu tenho pra falar? Sobre os legitimados inseridos nos incisos 2 a 4, que não é legitimado a mesa do Congresso Nacional. É o que eu comentei com você, com vocês. E uma outra, vamos dizer assim, uma outra peculiaridade que eu quero tratar é que a Assembleia, ou o Parlamento do Distrito Federal, ele não é chamado de Assembleia Legislativa, como é nos Estados-membros. É chamado de Câmara Legislativa. Por que eu faço esse adendo? Porque isso aqui já foi alvo de pergunta de concurso, de prova oral, entendeu? E também já foi obra, já foi cobrado em fase objetiva, de X, né? Marcação, provas objetivas, de cartório, de notários. Ah, mas não caiu pra delegado, não caiu pra carreiras policiais. Mas pode cair e fica a dica. O poder legislativo no âmbito do Distrito Federal é chamado de Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aqui, ó, governador do Estado, pessoal. Eu tenho aqui pra vocês, pessoal, duas grandes dicas. A primeira dica, galera. A primeira dica. Será que o governador do Estado, ele pode impugnar uma norma, uma lei, um ato normativo de outro ente federativo? Essa é a primeira indagação. E eu já vos respondo. Com certeza. Pode sim, sem dúvida alguma, pessoal. No entanto, para que o governador de um Estado-membro impugne outra lei, outro ato normativo de outro Estado-membro, é necessário que tenha, que haja pertinência temática, interesse desse agente em impugnar a lei do outro Estado. Isso é muito comum, galera. No quê? Quando a gente trata de impostos. ICMS, que são impostos que causam a chamada guerra fiscal. E uma segunda dica que eu trago pra vocês a respeito do governador dos Estados, que tá no inciso 5 do artigo 103. O governador de Estado, pessoal, quando ele vai subscrever a ação direta de inconstitucionalidade, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, eles devem fazer pessoalmente. Ou seja, o governador, ele deve assinar a petição. Tal como faria um advogado. Óbvio que o procurador-geral do Estado, o procurador-geral do Estado, a advocacia pública do Estado pode assinar também, não tem dúvida disso. Mas o governador, ele deve subscrever pessoalmente essa ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem? Essa tese encontra-se paulatinamente sendo revista pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque, recentemente, nós tivemos uma decisão falando que não é necessário que o governador assine pessoalmente. Bastando que aquele que assinou pra ele tenha por lei, tenha por lei, a função de representá-lo perante o poder judiciário. Mas em tese, segundo a jurisprudência majoritária vetusta, antiga do Supremo Tribunal Federal, o governador, ele tem que assinar isso pessoalmente. Beleza? Voltando pro slide, pessoal. O procurador-geral da República, tudo bem? O chefe do Ministério Público da União. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já comentei com vocês, é o Conselho Federal. Não é a seccional, não é a subsessão. Aqueles que são advogados vão entender o que eu tô falando. Mas fique com isso em mente. E o partido político com representação no Congresso Nacional. E quando eu digo, não basta o partido político, é necessário que ele tenha representação no Congresso Nacional. E essa representação, galera, ela se perfaz pela presença de um membro desse partido em qualquer das casas do Congresso. Seja na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional. Não é necessário que o partido tenha representantes também na Câmara e também no Senado. Não. Basta ou no Senado ou na Câmara dos Deputados. E uma segunda dica que eu trago pra vocês. O partido político, para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ele deve estar representado pelo seu diretório nacional. Diretório nacional. Havendo ilegítima, ilegitimidade ativa ad causam, se o partido político, ele for representado pelo seu diretório regional ou também pela sua executiva regional. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Beleza, galera? Agora a gente vai se encaminhando pro fim do nosso vídeo. E eu vou tratar aqui com vocês a respeito do inciso 9 do artigo 103. Pessoal, a primeira pergunta que eu faço pra vocês. Pelo que se entende como confederação sindical? Confederação sindical é o mesmo que sindicato? É o mesmo que federação sindical? Pessoal, não. Então, o legitimado, segundo o artigo 103 e segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é a confederação sindical. Não é o sindicato, não é a federação sindical. Beleza? Olha o que tá escrito. Confederação sindical. E para além disso, nós devemos identificar o que é uma confederação sindical, pessoal. E segundo o Supremo Tribunal Federal, galera, segundo, na verdade, mais especificadamente eu trago pra vocês, segundo o artigo 534 da CLT, é confederação, a união, pessoal, a união de 5 sindicatos em ao menos 3 federações do país. Então, se a gente tem, por exemplo, 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, em cada desses estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, a gente tiver 5 sindicatos unidos com os mesmos propósitos, a gente vai ter, segundo a CLT, uma confederação sindical. E olha que interessante, o Supremo Tribunal Federal, ele acaba interpretando a Constituição a partir de uma lei infraconstitucional. Então, a lei infraconstitucional, ela nos dá o conceito de confederação sindical. E a confederação sindical é a união, pessoal, de 5 sindicatos em ao menos 3 federações. Cada uma dessas 3 federações, totalizando, assim, 15 sindicatos em 3 federações. Beleza, galera? Importantíssimo isso, tá bom? Importantíssimo isso. E aqui, na continuidade, lembre-se que eu disse, o inciso 9, ele acaba dividindo, são dois legitimados. E o que é a entidade de classe de âmbito nacional? Entidade de classe de âmbito nacional. Pessoal, a entidade de classe, ela é o quê? Ela é a união, vamos dizer assim, de pessoas, com propósitos, pessoal, semelhantes, seja a classe aqui dos trabalhadores, seja a classe dos patrões, as classes patronais, e assim por diante. É uma classe que representa algum interesse econômico, seja o interesse dos trabalhadores, seja o interesse daqueles que, vamos dizer assim, são, detêm o capital, o interesse patronal. E mais uma coisa que eu quero tratar com vocês, que eu entendo como deveras é importante. Olha aqui o que dispõe a Constituição de âmbito nacional. Então, a gente consegue perceber que a entidade de classe de âmbito regional, ou seja, a entidade de classe, por exemplo, aqui de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, ela não é legitimada para, ela não é legitimada para adentrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? É a entidade de âmbito nacional. Mas agora eu pergunto para vocês, o que é âmbito nacional? Será que existe algum critério objetivo ou isso fica a critério do ministro do Supremo Tribunal Federal na análise da admissibilidade da ADIM? Ou da DPF ou da ADC? Não, galera. A gente precisa, vamos botar os pingos nos is. Isso eu trago para vocês. Âmbito nacional, pessoal, segundo o Supremo Tribunal Federal, é ao menos um terço das federações, ou seja, um terço dos estados-membros mais do Distrito Federal. Então, pessoal, essa entidade de classe, ela precisa estar presente, representada, em ao menos um terço dos entes federativos, o que equivale a nove entes federativos. Mas você fala assim, mas professor, de onde o senhor tirou isso? De onde você tirou isso? Ora, eu isso, eu não tirei de lugar nenhum, eu tirei da jurisprudência da STF. Mas o Supremo Tribunal Federal retirou essa interpretação do inciso 9, um fine, na sua parte final, da lei dos partidos políticos, e eu trago aqui para vocês, que é a lei 9096, de 1995, que trata dos partidos políticos. Por quê? Os partidos políticos, pessoal, segundo a lei dos partidos políticos, a lei 9096, de 1995, os partidos políticos têm que ter âmbito nacional. Então, essa expressão, âmbito nacional, nos partidos políticos, é entendido como um terço dos entes federativos. Então, o Supremo utilizou por analogia isso no artigo 103, inciso 9, da Constituição. Beleza, galera? Vamos voltar aqui para o slide. Mais uma coisa que eu quero tratar para vocês, para a gente acabar encerrando, encerrando isso, para a gente fechar com chave de ouro. Entidade de classe de âmbito nacional, pessoal. O que acontece? Essa entidade de classe, galera, ela deve representar toda a classe. Essa entidade, ela não pode representar uma classe de maneira parcial, ou uma classe de maneira, vamos dizer assim, não legítima com relação a todos aqueles que receberão os efeitos da DEI. Se a entidade de classe representar tão somente parte, parte da classe, haverá ilegitimidade, ilegitimidade ativa. Então, o que eu pontuo para vocês? Em regra, a entidade de classe, ela deve representar toda a classe. Um exemplo que eu trago para vocês. Um exemplo que eu trago para vocês. Julgado famoso do STF. A Associação dos Magistrados entrou com uma ADI no Supremo questionando um benefício, ou melhor, uma restrição, que era, vamos dizer assim, essa restrição era alvo, era recebida por todos os funcionários do Poder Judiciário, inclusive pelos juízes, pelos membros do Poder Judiciário. Tanto funcionários, escreventes, escrivães, e motoristas, ascensoristas, todos. E também pelo juiz. O que o Supremo falou? Não. A Associação dos Magistrados não tem legitimidade ativa. Por quê? Porque essa restrição, ela abarca todos os funcionários. Então, essa entidade de classe, ela não engloba toda a categoria que será beneficiada. Então, não tem legitimidade. Entenderam? É isso que o Supremo quis fazer. Quis entender. Trata-se todas essas questões que eu trago para vocês de uma jurisprudência defensiva do Supremo Tribunal Federal, protegendo, evitando, assim, vamos dizer assim, a plurifilação, a esmagadora massa de processos aí que a gente encontra. E por que eu falo isso para vocês? Lembrem-se, a entidade de classe, ela tem que abarcar toda a classe, em regra. Em regra. Porque a gente tem jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, dispondo que, se a classe, ela for restrita, se ela for restrita, é possível que a gente, vamos dizer assim, que a gente não, que o Supremo receba, mesmo assim, a petição inicial da ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF e a DO. Por que eu disse isso para vocês? Lembrem-se, a entidade de classe, ela tem que estar representada em ao menos um terço das federações, nove entes federativos, segundo a lei dos partidos políticos. Mas e se, por exemplo, pessoal, a gente está tratando de uma categoria muito restrita. E o caso julgado pelo Supremo, pessoal, é o caso das entidades, das entidades de classe que trabalham com sal, dessalinização. E essas entidades que trabalham com dessalinização, ou seja, pegar a água do mar, retirar o sal e colocar ela para consumo, são restritas a tão somente alguns estados do país. Então você não tem nunca como, você não tem como ter essa presença dessa entidade de classe em nove, ao menos nove entes federativos, segundo a lei dos partidos políticos. Só que você tem uma derrotabilidade da norma. Entenderam? Então se a entidade não puder, porque justamente a matéria que ela trata, vamos dizer assim, vamos colocar para vocês, a atividade dessa empresa, dessa entidade, ela for tão restrita que ela não consiga estar presente em ao menos nove entes federativos, aí o Supremo, ele admite de maneira excepcional que essa entidade represente toda a classe. Que essa entidade represente toda a classe. Bom pessoal, são vinte minutos aqui, deixa eu voltar aqui para a tela, são vinte minutos que a gente entendeu, a gente destruiu o artigo 103 da Constituição Federal. E eu me coloco à disposição de vocês, assim como a própria Dedicação Delta, estamos com vocês desde o primeiro dia da aprovação, até mesmo, até depois da nomeação com as nossas festas de confraternização, caneca, chope, e eu digo, a aprovação está próxima, confio em vocês. Pessoal, estou à disposição, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E, desde já, eu reforço, Dedicação Delta está com todos vocês. Beleza? Falou pessoal! Pessoal! Tchau!